Pista de atletismo. Homem abaixado, amarra o tênis, levanta, passa a mão no rosto e nos braços e corre. Meu nome é Fábio da Silva Bordignan, modalidade atletismo, classe T35, que é destinada para paralisados cerebrais. Comecei no esporte paralímpico através do futebol de sete. Ao longo do tempo tive muitas conquistas no futebol de sete e em 2015 migrei para o atletismo, onde consegui obter resultados que todo atleta paralímpico deseja ter. Eu conquistei duas medalhas paralímpicas no Rio 2016, duas medalhas de prata nas provas de 100 e 200 metros e conquistei a medalha de bronze nos 200 metros da minha classe no Mundial de Atletismo que aconteceu em Londres. Fábio mostra as medalhas penduradas no pescoço. Medalhar na sua casa Medalhar na sua casa, assim, é uma coisa inexplicável. Perto da sua família, sua família olhando, uma motivação a mais, a torcida, o calor da torcida, foi tudo muito importante para as duas conquistas que eu tive. Hoje, eu já penso no alto do pós, já penso em realizar esse sonho de ser medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio e já nesse Mundial de 2019 ser campeão mundial. Com as mãos na cintura, Fábio conversa com um homem. Meu nome é Cosme do Nascimento, sou professor de educação física e técnico da Andef e com muito prazer técnico do Fábio. Quando ele medalhou, meu sentimento, primeiro, era mais uma medalha para o Brasil. É a felicidade de ter ele dentro da minha equipe, nos representando e de ser brasileiro. Aí depois vem a de ser técnico. Quem quiser saber algo a mais sobre a Andef, é só acessar o site andef.org.br. Na pista, Fábio agachado nos blocos. Cosme ao lado, bate palma. Fábio, dá a largada.